Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa, sou servidora do IFMA Campus Caxias e venho trazer mais uma indicação de leitura. Vocês, através do nosso Instagram, arroba IFMA Caxias, escolheram o livro O Mundo de Sofia, de Jostengarde. Pra quem não conhece, vai trabalhar sobre a filosofia de uma maneira bem simples, bem gostosa de ler. Através da história de vida da menina Sofia, Sofia, do grego, significa sabedoria. E essa menina, um dia antes do seu aniversário de 15 anos, começa a receber umas cartas anônimas. Ela não conhece o remetente, que é lá do Líbano. Bom, nessas cartas tem questionamentos básicos. Quem é ela? Sofia, pra começar a responder, vai emergir na filosofia ocidental e em seus pensadores. No final, ela consegue até compreender a sua essência. E, soltando spoiler, ela vai conhecer sim quem é que está mandando essas cartas e por quê. Tem que ser para ela essas cartas. Bom, o livro vai estar disponível pra vocês no nosso grupo literário do WhatsApp, Viaje Comigo, além de vários bônus e diversas brincadeiras. Tchau, boa leitura e bom final de semana.